Para começar a primeira música aí para vocês, Pedrado, se liga, se liga na batida! É galera, eu falei para vocês que eu ia trazer um vídeo, saca? Da minha playlist de música eletrônica. E é isso aí, essa caixa aqui que vai comandar o som, né? Quem não é inscrito aí, se inscreva. Canal Shape dos Sonhos, né, velho? Musculação na veia. E é isso aí, galera. Vamos ligar ela aí. E vou passar para vocês aí algumas que eu acho top, sabe? Tem muitas músicas, mas eu separei umas aí, espero que vocês gostem. E outra coisa, para quem quer adquirir as músicas, quer baixar, não esqueça de entrar no grupo lá do WhatsApp. Que daqui umas 24 horas ou daqui, sei lá, umas 10 horas, eu vou estar soltando as músicas lá no WhatsApp, entendeu? Vou mandar lá e vocês baixem. E é isso aí, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário e é nóis, só bora! Galera, já para começar a playlist aí pesada daquele modelo, essa música, entendeu? É top demais, você é louco, sinistra! Para quem não sabe aí, quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu sonhava em ser DJ, entendeu? Porque eu via aquelas músicas, aqueles DJ lá na frente de tanta plateia, sabe? Gente curtindo. E eu ficava só imaginando, saca, velho? E a música batendo e aquela galera... Achava top demais, velho. Mas é isso aí, se liga nessa batida, velho. Top demais. Entendeu? Só bora, vou comentar o bagulho aqui. Welcome to the dungeon. Essa é uma música da Abel Vox, é uma música antiga, eu acho que é de 2012. Mas é top pra caramba, você é louco, eu sou viciado nessa música. Dando início aí nas músicas, né? Essa aqui é antiga também, mas se liga. Você é louco, esse é top demais, velho. Coloca no fone de ouvido, você é louco, é a vibe. Mais pra frente ela tem... Ela muda o sentido da música, saca? A batida é diferente, então escuta ela toda depois. Essa música aqui tem umas batidas top. Vou comentar aqui pra vocês agora. Essa aqui, galera. Eu vou comentar aqui pra você, porque... Cara, é sinistro, não tem palavra pra essa música. É tipo assim... Sei lá, de 100%, 99% vai custir ela. Entendeu? Que não tem cabimento. Essa música batida dela é diferenciada. Só se liga. Perfect Sensations. Vai. Equipe. Os maluquinhos. E mais. Equipe. Os chefes. Cara, antigamente eu tinha sonho de comprar uma caixa de som dessa pra aproveitar o máximo dessas músicas eletrônicas, saca? As batidas. Você vê, se liga. Vou aumentar aqui pra vocês. Mas segura aí na cadeira. É pedrada. Você vê, se liga, se liga, se liga. Vamos desandar. Você é louco, tio. Sem comparação. Chega a me arrepiar, velho. As batidas, quando você sente os graves, assim, saca? Cara, trouxe só umas músicas aí pra vocês, né? Que meu vídeo já tá doendo aqui de tanta batida de grave aqui. E é isso aí. As músicas eu vou tá mandando lá no grupo do WhatsApp. Vou tá colocando o link aí, né? Do grupo do WhatsApp na descrição. Entra lá no grupo e espero que eu vou tá mandando as músicas. Caso, se você entrar no grupo e eu já tiver mandado as músicas, manda mensagem de novo lá. Pede alguém e me manda as músicas. Essas pessoas vão reenviar a música no grupo de novo. Aí você vai e baixa. Deu? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário. E é nóis, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.